Olá, cachorros grandes. Tô tentando chegar na casa do Doug. Ah, eu sei, ó, tia. Legal. Fica bem no meio do seu olho. Não, eu acho que não é isso aí, não. Eu tô perdido. Você vira lata, você pode fazer a bagunça que você quiser, mano. Essa coisa tem um gosto ruim, mas eu gosto de como ela me deixa. Já subiu em alguma coisa antes? Não tem muito tempo que eu conheci essa gracinha. Maior crush da minha vida. E a mais suja, mano. Não, eu, é, dá pra ver. Parece que ela não é lavada há anos. Até mais, sofada. Foi um prazer conhecer você. Precisa encontrar o caminho de volta pra casa. Eu posso ajudar. A gente tá completamente perdido. Minhas patinhas de cachorro tão doendo pra caramba. Vistia ser muito pior. Não me fala, como é que isso pode piorar? Como? Fala aí, meu irmão. Segura aí, amiga. Desse ângulo, suas aceitonas são enormes. Valeu, mas eu vou morrer. Essa é a coisa mais louca que eu já vi na vida. E eu sou o Dennis Quaid. Dennis Quaid já viu muitas coisas. Tô numa larica monstra. Quanto devíamos comer? Hum, todos eles? Tô legal, não. Uou! Você parece diferente. Tu também parece diferente. Como assim? São as minhas mãos humanas? Hold up. Sentem! Polícia! Ai, o que a gente fez? Relaxa, mano. Eu vou falar com ele. Olá, senhor policial. Nenhum dia... Todo mundo fecha o focinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.